Música Voltareis a entender Que o sentimento emana Só não sei se por antes Minha alma se inflama Meu divar Meu amanhã Aguardo já O que é da sorte ou do azar Se o teu brilhar Me iluminar Para doer-te devagar Vou a solto e alto Para o infinito e nada Te alcançar Rumo ao vento Rumo ao mar Um destino Um salto Tudo para sorrir E nada Para chorar Para chorar Voltarei Sempre que quiseres Chama por mim Já não sei Se a história Irá ter um fim Meu divar Meu amanhã Aguardo já O que é da sorte ou do azar Se o teu brilhar Me iluminar Para doer-te devagar Para doer-te devagar Voa solto e alto Para o infinito e nada De alcançar De alcançar Rumo ao vento Rumo ao mar Um destino Um salto Tudo para sorrir E nada Para chorar Para chorar Mul Tackle Permanente Rumo ao vento, rumo ao mar Um destino, um salto Tudo pra sorrir e nada Pra chorar Pra chorar Pra chorar Pra chorar